Nós viemos até o calçadão de Presidente Prudente para saber do que as pessoas têm medo e para saber se isso realmente é um medo ou uma fobia. Medo de barata. Quando eu vejo uma barata em algum lugar, eu nem durmo naquele local, se ela estiver por ali. Nesse vídeo em que a mulher coloca que ela tem medo de barata, pode ser considerado realmente um medo, porque é um animal peçonhente e quando ela vê a barata, a partir daí ela já fica desconfiada de que a barata esteja por ali. Então é considerado um medo. Morro de medo de aranha. Se eu vejo uma, não tem nem como explicar. Dá um paraliso. Também é um medo, porque a partir do momento que ela se depara com o animal que ela vê, ela tem a sensação de sobrevivência, um instinto, porque sabe que é um animal perigoso. Então ela sente essa repulsa devido a isso. Então também é um medo. Quando eu vejo uma cobra, eu entro em desespero e acho que a sensação é só de querer sair correndo mesmo. Também é um medo, porque ela disse que quando ela vê, ela sente essas sensações, mas não necessariamente ao ouvir falar ou ver um vídeo de cobra, ela tem esse medo. Então se a gente fosse parar para comparar, se ela tivesse um medo intenso fora da presença do objeto, a gente poderia pensar na possibilidade de fobia. Eu tenho muito medo de altura, ponte também. Eu até choro. A hora que eu vou passar em uma ponte que é muito longa, eu fico desesperada e começo a chorar. Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa em cima da ponte. Eu faço esse tratamento, então eu estou cada dia melhor. O medo de passar em ponte, nesse caso a gente vê que já é um medo um pouco mais intenso, que ela chora, mas ela consegue passar. Então a gente poderia dizer que é um medo um pouco mais intenso, mas ainda não seria uma fobia. Uma fobia se ela evitasse esse caminho, porque tem uma ponte, se ela tivesse uma reação maior que o choro, como um desmaio, de não conseguir mesmo passar. Então é um medo um pouco mais intenso, mas ainda não uma fobia. Eu tenho medo de sapo, eu tenho fobia, não gosto, morro de medo, só de ver me dá paura. Quando a moça fala que ela tem medo de sapo, ela já coloca a palavra, eu tenho uma fobia, que é uma coisa muito comum, no senso comum, de medo e fobia serem sinônimos. Mas é um medo. Eu não consigo ficar com a cabeça debaixo do chuveiro, que me dá o pânico, parece que eu vou morrer afogada. Isso aconteceu desde que eu fiquei sabendo que o meu filho tinha 13 anos e caiu no rio do peixe e o rio estava transbordando. Aí meu marido pulou para coisar, e o meu cunhado e outro meu filho tirou ele com uma vara de pescar. Aí quando eu trabalhava com o meu marido, toda vez que eu passava no rio do peixe, que eu via o rio, a cena vinha na minha cabeça. Cheguei a fazer tratamento e tudo, e melhorou. E agora está voltando. Esse caso da senhora, que fala que ela tem medo de colocar a cabeça embaixo do chuveiro, esse sim é um caso que a gente pode considerar uma fobia. Por quê? Porque ele tem um antecedente, que é o filho dela que caiu no rio, que deixou um trauma. Então toda vez que ela coloca a cabeça embaixo do chuveiro, ela se recorda disso e ela sente a mesma sensação que ela sentiu ao saber do filho. Então isso sim é considerado uma fobia. O chuveiro não é um acontecimento que traz um perigo real, porque a quantidade de água que cai não é o suficiente para uma pessoa morrer afogada. Mas para ela, pela experiência que ela teve, ela sente, ela até diz no vídeo, um sentimento de morte. Então ela traz aquilo que aconteceu, esse trauma que ela tem. Então por isso esse medo, ele é considerado uma fobia. É um exemplo muito legal para a gente entender a diferença. Em elevador, essas coisas, eu passo mal, eu começo a suar, minha mão começa a ficar fria, eu fico nervosa demais. O elevador também é um exemplo muito conhecido. Muitas pessoas têm medo de subir elevador, entram no elevador, ficam tensas, mas também o elevador tem um perigo real. Então como que a gente poderia diferenciar? Uma pessoa que tem medo de elevador é aquela que tem receio, que sente o coração palpitar, mas que ainda ela consegue entrar no elevador e subir, mesmo que ser desconfortável. Já uma pessoa que tem uma fobia, só de ela saber que ela vai em um prédio, ela pensar, nossa, amanhã eu vou precisar de um lugar e subir no elevador. Ela já começa a ter essa sensação. Então é a intensidade que vai nos ajudar a definir melhor se é um medo ou uma fobia. A verdade é que no fundo todo mundo tem algum tipo de medo, mas será que algum desses é uma fobia? Para que a gente possa entender melhor o que é o medo e o que é a fobia, primeiro é legal a gente classificar. Então o que é o medo? O medo é uma reação normal do ser humano, ele está ligado ao instinto de sobrevivência e a gente tem medo de uma situação quando ela apresenta algum perigo. Por exemplo, medo de cobra, medo de altura, então altura há um perigo de você cair, a cobra é um animal peçonhento, então o medo é uma característica comum do ser humano e ele auxilia na sobrevivência, porque quando a gente tem medo a gente tem mais cautela. Agora a fobia, ela já é um medo mais intenso, um medo que não necessariamente precisa o objeto estar presente, então só de você pensar sobre isso, falar sobre isso, você já sente a mesma sensação de que se estivesse perto. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de cobra, uma fobia de cobra, se ela pensar alguém falar, ela assistir um vídeo sobre, ela vai sentir palpitação, ela vai suar, ela pode ter que estar com cardia, ela pode até chegar a desmaiar, ter uma reação mais intensa. Então na verdade a fobia seria um medo muito mais intenso e está ligada a um transtorno de ansiedade.